Se amar um fogo é pecado Quando a rosa do falhista É no céu interceptada Por toda a corte do céu Com devoção é escutada Por toda a corte do céu Com devoção é escutada Maria, mãe de Jesus Como o fado cantar Com os olhos postos na cruz O fado se põe a morar Com os olhos postos na cruz O fado se põe a morar